Salve, salve, Tavinho, dia a dia rural, aqui o Agro faz sucesso. Tavinho, você me mandou um cãozinho ET maravilhoso, e aqui tem um também pra você, aqui olha o cãozinho ET, fica mais lindo ainda quando ele aparece com esta máscara aqui maravilhosa do Santos, que não tá fazendo gol, mas ET por ET, lindo aquele cãozinho ET que você me enviou, mas Tavinho, queria conversar hoje a respeito de um evento extraordinário que vai acontecer em São Paulo, do dia 27 ao dia 30 de junho, 27 a 30 do 6, na São Paulo Expo, aqui na cidade de São Paulo. Eu conversei com a Marina Cap, ela é a manager da Tecnocarne, e neste grande evento há uma expectativa da presença de 450 expositores e 45 mil visitantes. E o que vai acontecer ali? Além de um maravilhoso final do concurso de açougueiros, com a presença de caras que entendem tudo deste mundo da carne, o Marcelo Bolinha, o Roberto Barcelos, além deste evento diferente, o final dos concursos de açougueiros, tudo de tecnologia, de inovação, de meio ambiente, de bem-estar animal, ou seja, o estado da arte de uma cadeia produtiva onde nós somos, com certeza, os melhores do planeta Terra. Nós precisamos mostrar tudo isto ao cidadão da cidade, aqui o nosso encontro, que é um encontro de sucesso, principalmente você, consumidor da carne brasileira, vai fazer uma visita lá do dia 27 a 30 de junho, e você vai ver o que significa inovação, o que significa a modernidade neste campo todo que envolve a cadeia produtiva da proteína animal. Com a presença da ABIEC, com a presença da BPA, que são entidades hoje que representam o país a nível mundial em feiras e exposições, levando à qualidade da carne brasileira e da originação da carne brasileira, que com certeza é a mais sustentável que nós poderíamos oferecer ao mundo, é uma carne efetiva de uma agropecuária regenerativa. E a Marina Cap, manager da Tecnocarne, estará lá esperando para receber todo mundo num ambiente onde há inovação, a tecnologia fala mais alto. E eu conversei com uma outra consultora espetacular, a Lara Bonfim, consultora em frigoríficos. Ela é uma médica formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutora, e ela me contou de temas extraordinários que estarão lá sendo debatidos, como, por exemplo, o evento frigorífico legal, onde há responsabilidade, onde há o autocontrole do frigorífico, o autocontrole de todo o sistema que envolve a inspeção em debate para uma responsabilização cada vez maior da cadeia produtiva como um todo. Ou seja, mais cadeia produtiva responsável, mais confiável, com mais cidadania, fazendo com que os agentes envolvidos assumam a responsabilidade. E por isso que hoje, lá na Universidade de Harvard, o professor Ray Goldberg, criador do conceito de agronegócio nos anos 50, ele lá hoje, com mais de 90 anos, ele diz, hoje o mundo não chame nem mais de agribusiness, chame de um health system, um sistema de saúde. Então nós estamos envolvidos em alimento sinônimo de saúde. E saúde começa no campo, começa na qualidade da pastagem, começa na qualidade da ração, da nutrição, do meio ambiente, da água, do microbioma de cada produção agropecuária, segue pelo transporte, passa pela modernidade da indústria frigorífica, pela distribuição aos supermercados, a preservação nos supermercados e também a consciência dos consumidores, principalmente numa grande luta anti-desperdício. O mundo, este universo tecno-carne estará sendo apresentado, debatido com palestras que são imperdíveis na São Paulo Expo, aqui na cidade de São Paulo, do dia 27 ao dia 30 de junho. Responsabilidade e confiança. Eu gostaria de incentivar a todo o setor da indústria, todo o setor do supermercado, dos restaurantes, da rede de distribuição, pecuaristas, produtoras e produtores rurais, setor do transporte, setor da informação, da digitalização e você, consumidora, consumidor final da proteína animal, se puder, vá dar uma olhada para você ver o nível de ciência, de tecnologia, de conhecimento que é aplicado no entorno da criação, no entorno da produção no campo, o que existe de conhecimento, de ciência e de segurança para a coisa mais importante hoje do mundo, que é a saúde humana. E a sanidade animal, ela é fundamental e gostei muito do que ouvi da Lara, da Lara Bonfim, nos debates que serão promovidos a respeito do autocontrole, do frigorífico legal. E com certeza temos aí desafios no Brasil, um país continental para o aprimoramento disso tudo. Então, um evento na cidade de São Paulo, da proteína animal brasileira, Tecnocarne. Sucesso e vamos estar participando lá. E, Tavinho, não esquece daquele seu cachorrinho, daquele seu ET, viu? Eu tenho aqui o meu. Grande abraço. Até a próxima. Bom, já que o Tejão falou, eu tenho que mostrar, né? Que eu mandei para ele a foto. Estava frio ontem, aliás, está frio hoje. E um dos meus cachorros, que é o Luke, está aqui, ele se cobriu na poltrona e ele ficou só com o focinho de fora, a cara de fora. Então, eu botei assim, ET from home, né? Lembra do filme, o ET? Está aparecendo o ETzinho lá, pedindo para voltar para casa, né? Então, eu mandei para o Tejão. Por isso que ele falou do cachorrinho aí. Está lá o Luke. Frio, hein?